São 3 horas da madrugada e tem alguém tentando arrombar a porta da casa do Franklin Nós vamos subir as escadas lentamente pra pegar uma lanterna E ver se a gente consegue enxergar esse bandido que tá tentando entrar aqui na casa do Franklin O negócio tá tenso, por isso eu preciso que você deixe o like pra ajudar o Franklin O bandido tá aqui ó, atrás dessa porta, ele tá tentando entrar Mas o Franklin não vai deixar, cadê a lanterna? Acho que tá aqui atrás do sofá, pega a lanterna Franklin Pronto, agora a gente já tem a lanterna, vamos sair aqui na correria acelerado pro lado de fora aqui de casa Vamos devagarzinho aqui fazendo silêncio, iluminando tudo ao redor, porque pode ser mais de um bandido Vai na correria agora Franklin, vai, vai, vai Aqui a área embaixo tá toda limpa, vamos seguir aqui em frente Essa porta ali tá aberta, deixa eu ver se o bandido não vem por aqui Eu já sei, eu tive uma ideia Vamos sair por aqui e pegar o bandido desprevenido Ele vai achar que a gente vai sair naquela porta Na verdade a gente vai sair aqui e o negócio vai ser doido Ele tá ali ó, acabamos de ver o bandido Agora você vai ver Toma essa seu monstro Espera aí Eita, Catnap, pode parar Parou, parou, parou Soltou a arma, tá tudo bem ó Mãos pro alto, não quero treta com você Ele tava com uma K-47 O que é isso, Catnap? Franklin, me desculpa Eu não queria te assustar Mas eu preciso muito da sua ajuda Catnap, ajuda às 3 horas da manhã O que é isso, cara? Isso é hora de tá dormindo Mas eu preciso encontrar os meus irmãos elementais Eles chegaram no mundo do GTA V E foram capturados Nós temos que passar desafios para recuperá-los Espera, quer dizer que você tem irmãos elementais? É óbvio que eu quero encontrar eles Entra no carro Catnap E vamos nessa jornada muito doida Porque os irmãos elementais do Catnap Devem ser tão malucos quanto ele E estamos chegando na localização do primeiro irmão elemental do Catnap E esse local aqui é super estranho É a tal floresta amaldiçoada E nada funciona aqui Espera aí O carro acabou de parar de funcionar A gente só atravessou o portão Por isso aquele outro carro Tava parado exatamente lá Seguinte, Catnap Você vai com a arma E eu vou com a lanterna E a gente tem que tomar muito cuidado Porque tá cheio dos perigos aqui E a nossa missão É encontrar o seu irmão elemental O mais rápido possível Pra meter o pé daqui Que é de madrugada E muito assustador Qualquer coisa você senta o pipoco Viu, Catnap? Porque o negócio aqui é doido Eu tô com muito medo E olha só esse carro aqui Esse carro também parou de funcionar aqui Tem uma fogueira lá Será que ele pode estar lá na fogueira? Vamos atravessar aqui o lago Vem, 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 vem Na correria Boa Vem, pode vir, Catnap Ih, o Catnap por ser um gato Ele tem medo de água Espera aí Tem alguma coisa parada ali Eu não tô entendendo isso muito bem Tem uma fogueira Peraí, o que é isso? Que maluquice é essa? Tem alguém aqui, ó Essa pessoa quer brigar comigo Ei, Catnap Tá na hora de você me ajudar, amigão Ei, Catnap Ajuda, ajuda, ajuda Boa, Catnap Senta o pipoco Eita Vocês viram? Aquele cara queria me pegar Muito bem, Catnap Você me ajudou O cara ainda tá de pé Ah, não Agora você vai ver Toma essa Vem, vem Toma essa, então Boa Acertei ele Agora corre, 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 corre O irmão do Catnap pode tá por aqui Mas eu acho que não Eita, o Catnap começou a sentar o pipoco em alguém aqui O que é isso, Catnap? Olha só O cara ainda tá de pé Você tá de brincadeira, né, amigão? Eita Eita, o negócio tá doido Vem da correria, Catnap Que esse daí é um fantasma Não adianta atirar nele, não Vocês viram? O Catnap sentou o pipoco E o cara era um fantasma E nada aconteceu A gente tem que tomar cuidado Eita Uma mulher pendurada ali Nossa Mas não é o irmão do Catnap Então vamos seguir em frente Porque o negócio tá doido aqui Tem fantasma Tem um monte de coisa E nós temos que encontrar ele O mais rápido possível Eu acabei de ver alguma coisa Olha aqui em frente Eita, será que é um monstro? Não, não Não é um monstro não Espera aí É o irmão elemental do Catnap Esse aqui é o Catnap de água Ei, Catnap O Catnap tá levando uma surra Pra aquele fantasma Catnap, vem cá Vem, irmão elemental Vem, 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 vem O Catnap tá brigando com o fantasma O fantasma tá batendo nele Ah não, seu fantasma Toma essa daqui Boa Nocauteamos ele Eu já falei que não adianta atirar Bora meter o pé daqui rápido Eu já encontrei o seu irmão elemental Vem, elemental de água Rápido Já estamos chegando ao local Do próximo Catnap Pelo que nos informaram Ele vai tá no final desse desafio Espera aí Quem criou esse desafio foi o Hulk E aí Hulk E aí Franklin O Catnap está te esperando Lá embaixo Acelera Porque senão ele já era Eita galera O Hulk não tá pra brincadeira E ele falou pra gente acelerar Que senão o Catnap já era Vamos acelerar aqui Passamos o primeiro desafio Já passamos o segundo Toma essa Agora Eita Temos que tomar cuidado Porque aqui tem uns negócios explosivos Acabei de ver Uns tanques aqui Muito loucos Uns galão na verdade Vamos tomando cuidado Boa Aqui a gente conseguiu passar Ih Bolas de boliches gigantes Espera aí Nossa a gente tem que tomar muito cuidado E a gente também tem que acelerar muito Uou Ainda bem que o carro do Franklin É blendado Porque senão já era Mas tá pegando fogo Ah não tem problema O carro do Franklin não explode Uou Que doideira é essa Os galões lá tão explodindo Mas o carro do Franklin Continua de boa aqui Inclusive o fogo já apagou E agora é só a gente seguir aqui Tranquilamente Nossa O negócio é doido O Hulk construiu essa mega rampa aqui Pra dificultar tudo Eu não entendi o que o Hulk queria Com o Catnap elemental Eita o carro do Franklin Tá se destruindo completamente O negócio tá ficando doido Vamos lá Passar aqui por esse desafio Agora a gente toma cuidado nesse Boa Eita O negócio tá ficando complicado Mas nós vamos conseguir Chegar até o próximo Catnap É só acelerar muito Vai 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 Boa Acelerou Agora o negócio ficou doido Eita Ainda bem que o carro do Franklin Tem nitro Espera aí Se a gente acelerar Eu acho que a gente só tem que acertar Aquele alvo ali Usa o nitro E Vai 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 Conseguimos Eu não tô nem acreditando A gente cortou metade da pista E eu acho que a gente encontrou O próximo Catnap Ei É o Catnap elemental Do vento Entra aí cara Ele tem até tipo um furacão Na boca Já encontramos o segundo Vamos que vamos Se você ainda não deixou o like no vídeo Deixa o like agora mesmo Que a gente fez um salto sinistro Deixa o like se inscreve Antes do carro cair Conseguiu Se conseguiu Comenta o número 1 E se não conseguiu Comenta o número 2 E se inscreve agora hein Pra encontrar o próximo irmão Do Catnap O Catnap elemental De número 3 Nós vamos ter que invadir Almane Isso mesmo O pessoal da Almane Pegou ele E tá fazendo experiências Segundo o Catnap É porque ele é um elemental Completamente diferente E eu tô muito ansioso Pra descobrir Como que ele é Então vamos acelerado Pra Almane Eu tô subindo aqui As montanhas Pra gente invadir a Almane Por um local Onde eles não esperam E pra isso dar certo Nós vamos ter que tomar Muito cuidado Como por exemplo Não explodir o carro Antes de chegar lá Se eu não me engano A Almane é logo Aqui em frente Ele deve tá dentro Das instalações da Almane E isso é muito perigoso Olha só Aqui nós temos o local Perfeito Pra invadir a Almane E eu vou mostrar pra vocês É só usar o nitro aqui Ihá O negócio tá dando certo Vai 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 Falta um pouco de nitro Vai a gente Tem que cair lá No estacionamento Ninguém vai desconfiar De um carro Que caiu no estacionamento Diretamente do céu Olha isso Uou Vamos estacionar o carro Aqui Como quem não quer nada Podem descer E aí amigo Eu falei que ia dar certo O Franklin só se esfolou Um pouquinho Vem 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 Ele deve tá ali dentro Finalmente entramos na Almane E é aqui que nós temos Que tomar cuidado Eu vou com cautela Com a lanterna E vocês vêm com armamento pesado Se os guardas aparecer Vocês sentam o pipoco E quem confia Que nós vamos conseguir encontrar O último irmão elemental Do catnap Já comenta Eu confio Que eu quero ver aí Se você confia no Franklin E nos catnaps Até agora tá tudo sob controle Estamos chegando aqui Nos laboratórios Onde o catnap elemental Deve tá Olha só aqui Ele não tá Aqui também não Vamos seguir em frente Vamos seguindo em frente Aqui na tranquilidade Essa porta abre sozinha Eita Que maluquice é essa Ô catnap O seu irmão elemental Ele é de ouro Porque tem o catnap dourado Aqui muito sinistro E deve ser esse Ei catnap elemental de ouro Eu tô aqui com o seu irmão Tá Fica tranquilo Vem comigo Vamos na correria Vem, 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 vem A gente já encontrou ele Bora meter o pé daqui Agora acelerado Galera Finalmente saímos Mas vejam só A polícia tá nos aguardando Aqui Eita Eles abandonaram Dois carros de polícia aqui Bora meter o pé Num carro de polícia mesmo Entra aqui no carro Rápido, rápido Eles tão sentando Pipoco na gente Todo mundo pra dentro do carro Eita Eu acho que vai faltar um lugar Lascou Galera Tivemos que abandonar aquele carro Porque não cabia todo mundo dentro Nós precisamos de uma caminhonete E aqui tem um Todo mundo pra dentro da caminhonete Vamos meter a fuga desses polícia Rápido, rápido, rápido Gente Acelera Todos os catnaps pra dentro da caminhonete Agora sim Agora sim o negócio vai ser doido Nós temos que fugir da polícia Com desse tanto de catnap O negócio ficou realmente sinistro E essa caminhonete mal tá andando Porque eles são muito pesados Vamos na correria O Franklin tá dirigindo E agora nós temos que fugir da polícia Que o negócio ficou doido Eita Eles bateram na gente Toma essa Boa Eita Vamos subindo as montanhas Aqui acelerado Enquanto você aí escolhe Qual é o próximo vídeo Que vai assistir aqui no canal É só clicar em um desses Que nós vamos dar um jeito de fugir Até a próxima Próxima